Pelo amor de Deus, sai daqui. Vamos, Buru! Vamos, Buru! Ai, começou o Vinha. Vinha, para com a sua virilha. Buru! Eu tô com micórdia, não sei o público, cara. Eu não quero mais jogar esse jogo com o Vinha, cara. Eu não quero mais participar dessa live, me tira. Me tira, eu não aguento mais. O Vinha te levou pra fora, é isso? Cara, ele é muito portável. Quem é esse Jason aqui, cara? É o Vitor. Ah, tinha que ser. Isso aqui é o Vitor. Quem paga o fogo? Pera. Ah, tem muitas fórmulas. Help! Help! Joguei! Chama olímpica. Não! Não! Não era pra tá caindo junto, inferno! A chama olímpica. Pera aí que o Vanderlei não tá funcionando, pera aí. Chama, bebê. Chama. Tira a mão da minha cobrinha. Foi. Agora funciona. Tá me pujando pro inferno, galera. Vásica, tá quebrando o meu som. Gente, e a Buru, Tadinha, não consegue sair da água. Sai, sai, sai. Olha o Vitor, quer engredir o Felipe, cara. O Vitor é incendiário. Sai, Vitor, que isso? Vitor, para com isso, cara. Vitor, olha aqui, você vai furar um olho. Para, Vinha, Vinha. Sai, tá queimando meu rabo. O que é isso? Pene. Se queimar aí, Kleber. Foi tão bom jogar a mão em cima. Não, gente. Não, gente. Bom, eu não fiz a abertura, dane-se. Alguém me arremessa aqui, me arremessa, pera aí. Gente, corta, corta. Não, agora não, porque eu não quero cortar esse início, não. Foi muito bom. Me arremessa aqui. Ah, tá. Deixa eu arremessar a Buru. Eu vou mandar, uiii, vai. Ai, meu Deus do céu. Eu vou mandar, uiii, ai que legal. Para, Vinha! Caraca, o Vinha é insuportável. Não, ele é uma pessoa, ele é um espírito zombeteiro. Ele é zombeteiro. É, cara. Vinha, sério, sabe o que que tu é, Vinha? Tu é o personagem do Harry Potter que não tem nos filmes, o... Pô, eu não li, eu não li os livros. Pô, mano, como é que eu esqueci o nome, cara? Pelo amor de Deus. Pô, Felipe. Vinha, vem aqui, Vinha, vem aqui. Gente, tem um presente para você, um presente para o Vinha aqui, gente, ó. Dentro do barril aqui, ó. Ô, Samanta. Sai, Vitor. Tô indo, tô indo, tô indo. Larga, Vitor. Samanta. Eu tô muito bolado comigo. Oi, 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 Buru, eu tava muda. A Vi não tá aqui para eu dar um presente para ela. Deixa eu te dar um presente, ó. Pega o barril aí, ó. Aí, Deão, que barril? Aqui. O barril, o barril. Pra você. Ai, obrigada. Gente, eu tô muito revoltado comigo. Pirraça! Pirraça! Ah, você vai lembrar, calma. Pirraça! Seu trouxa. Peraí, ô, Felipe. Felipe. Eu não consigo entrar, Felipe, manda de novo. I nobody goes on the wall. Alguém olha pra mim. Pera, 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 pera. Eu tô olhando. Eu tô olhando. Eu entrei. I feel it go stay. Can do do céu... Aê, Vitor caiu! Vamos começar? Ai, eu derrubei tudo. Falta o Bruno. Falta o Bruno. Falta o Bruno, cara. Eu quero saber o que acontece. Ah, obrigado, Buru. Agora eu vou ler aqui, gente. É pirraza mesmo. A gente não vai dançar macarena? Não. Aff, você é chato e azinça. O Mosca no Harry Potter seria a murta que geme? Que isso. Ele é a tartaruga que geme. Vambora, vambora, vambora. Start, é nóis, é hora, foi. Foi. Depois eu testo se dá pra jogar esse trem lá embaixo. Ei! Bom, galera, nossa última missão, nós terminamos aqui. Não vá pro barquinho ainda, espera, vamo fazer nossa dança. Ah, eu não tava indo, não tava indo. É, vamo fazer nossa dança, vai. A dança da boa sorte. Kleber me solta, Kleber me solta. Vai, todo mundo de frente, todo mundo de frente. Todo faz fila, igual flash mob. Isso, todo mundo de frente. Primeiro é o braço direito ou esquerdo? Quê? Boa pergunta. Olha o fim, né, mano. Começa com o direito, começa com o direito. Vamo lá. Vai, um, dois, três e... E eu fiquei de quatro. Caraca, olha o vinha. Por alguma razão minha mão colou no chão, mano. Peraí que a gente ajuda. Peraí que a gente ajuda. Peraí que a gente ajuda. Peraí, gente, para de consertar meu rabo, solta meu rabo de consertar. Ajudando, tá ligando. Peraí. Solta meu rabo! Peraí. Conquista alcançada, trampolim, por quê? Meu Deus! Não! Pronto. Morremos. Salvei você. Salvei você. Dançada, motinha. Tá, olha só. Ih, Jesus. Estou em torcista total. Gente... Boa noite, Vitor. Peraí, Samanta. Não vai sozinha não, Samanta! Vem, me segue. Como te segue, Samanta? Você levou o barco embora! Peraí. Peraí. Ele ainda pulou na água, meu Deus do céu! Socorro! Socorro! Não! A Samanta fez todo mundo morrer. Ainda perdemos o barco. Caraca, Samanta, na moral. Consegui. O Vitor conseguiu, já salvou o jogo. Olha o Vitor, cara. Por que que o Vitor foi sozinho? Porque ele é o líder. Oi, Vitor. Ele é uma besta enjaulada com ódio. Eu salvei o barco, pô. Que salvei o barco? Salvou o quê, moleque? Salvou? Tu prejudicou a vida humana quando nasceu? Peraí, tão voltando. Peraí, tão voltando. Tem que morrer agora, ó lá. Caraca, tá pulando, meu Deus do céu. Tem que morrer. Era pra todo mundo ter ido de barco. Era pra todo mundo ter ido de barco. Ia demorar muito. Ia demorar muito. Pô, Vitor. Ele tá levando de volta. Ele tá levando de volta. Eu tô trazendo de volta o barco, cara. Ai, meu Deus do céu! Vocês são todos burros, mano! Agora eles são levando a jogada! Deixa eu viver! Deixa eu jogar! Eu tô indo levar pra você. Ovinha, para! Rose! Ah, consegui! Jack! Jack... Consegui! Rose! Por favor, Rose. Gente, help! Eu vou morrer, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. Tem que pilotar, é isso! Vinha pro outro lado, Vinha. Pro outro lado, Vinha, é isso! Estão mexendo pro outro lado, gente. Peraí! Faz a música do Titanic aí. Olha ele, olha ele. Olha ela a flauta toda errada. Vai, Vinha. Vinha, agora faz o bagulho aí pra frente, Vinha, vai. Não, aparece aqui, Vinha, tá fazendo a ensinação do Titanic aqui, cara. Gente, o Vitor tá assim... Ai, a balsa vai virar, gente. Aqui, moleque, tô voltando, entra. Eu não consigo, Vitor. Mas Samantha não dá, Samantha. Caraca, tem uma lancha ali, ó. Eu posso chegar na lancha, gente? Vitor, você pode trazer o barco pra cá? Vai, a gente estragou, gente. Pera aí, Vinha, deixa eu subir também. Vitor, gente, obrigada. A gente foi muito miojinho, isso é o primeiro coisa a fazer. Tem que botar lancha na água, tem que botar lancha na água. Esse aqui é o vídeo que a gente faz por... Vem, gente, vem! Vem, vem! Vai virar! Não! Não! Isso é sacanado, Vinha! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Tararã! Tararã! Droga. Jetski. Sacanagem. Chegamos na lancha. Remar, 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 remador. Vou botar no glube do trocador. Que isso, rapaz. Bota na água aqui. Meu óculos, gente. Meu óculos! Meu óculos! Como é que a gente... Juliana, você viu meu óculos? Tem que puxar o jetski. Coisinha, vá devagar, viu? Coisinha, vá devagar. Alguém sabe como que eu levo a lancha pra água? Calma, calma. Tem que empurrar lá. Ai, me jogaram longe, por que fizeram isso? Ai, ai, vai me cortar aqui. Calma, Filipe. Pera. Ah, tá ligado o motor, tá ligado. Gente, o motor na areia... Tem que empurrar o negócio. Motor na areia não vai dar certo. Vamos sair e empurrar esse troço, por favor? Não, tem que puxar. Empurra aí que vocês são mais fortes. Eu vou ficar aqui. Puxa. Vai, empurra. Eu sou o capitão do barco, eu tô de chapéu de páreo. Isso, tá indo, tá indo, tá indo. Boa, Vinha. Obrigado, Vinha, você é muito útil, Vinha. Parabéns. Ó, olha aqui, eu e Mosca, a gente tá sacrificando a nossa vida, gente. Vem, vem, vem. Puxa não, Samanta. Tem que dar parabéns pro Vinha, pra Buru. Continua empurrando. Vinha, Buru e Vitor. A gente tá empurrando. Eu tô puxando, cara. Pera aí, eu tô indo, cara. Eu tô indo. Tô puxando, Filipe, eu tô puxando. Dedo no glube. Morri, morri, morri. Calma, galera, calma, 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 calma. Vambora, vambora. Pera aí, Vinha, deixa eu pilotar, Vinha. Eu morri, Vinha. É muito bom que vocês não pensam em quem se sacrificou. Pro barco funcionar. Vambora, Mosca. Vamos, eu e tu, Samanta, de canoa, vai. Ah lá, a Moru morreu. A Moru morreu. Vambora. Não, tira que eu tô num barco com o Vinha e com o Vitor, me recuso. Bem feito, bem feito. Eu me recuso. Eu me matei. Eu me matei, eu me recuso, eu prefiro virar um cavalo marinho, mano. Filipe, sério. Eu me recuso, gente, ia ficar num barco eu, Vitor. Volta. Calma, eu tô tentando voltar. Vitor, vem me buscar. Tô tentando voltar. Tô tentando voltar. Vem mais, gente. Tudo bem. O Vinha... O Vinha... Vem me buscar. O Vinha não dirige, cara. É pra cá, Vinha! A areia tá quente, diabo. Cadê o chinelo? Isso, isso, Vinha. Cadê o meu chinelo? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Tá vindo neboeiro. Agora vai, agora vai. Claramente o Vinha nunca foi na praia. Onda, onda. Olha o Vitor, cara. Olha o que que o Vitor faz, ó lá. Ele tá dançando a cheba, moleque, pô. Vem, 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 vem. Vem todo mundo. Gente, calma que senão o barco vai virar. Vambora, gente. Devagar. 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 Pivot. Eu não tô me mexendo bem, não. Pivot. Morri, gente. Pivot. Pivot. Eu vou ficar aqui. Alguém me puxa. Ô Vinha, faz alguma coisa, me puxa, Vinha. Pivot. Vinha, aqui, vinha. Pivot. Vai, gente. Liga o barco, pelo amor de Jesus de Cristo. Gente, ninguém entrou no barco, Samanta. Ninguém entrou no barco. Vai de gritar comigo, eu sou sensível. Vinha, larga, Vinha, larga. Alguém pode entrar? Gente, pelo amor de Deus. Vocês aprenderam a jogar esse jogo aonde? Eu entrei. No seu canal. Tô vendo. Aí, entrei, entrei, entrei. Alguém me puxa aqui. Olha, eu vou botar vocês todos pra trabalhar no Porta dos Fundos. Sai, Samanta, se ligou. Não, Samanta. Ai, eu caí. Felipe, agora é mais fácil da gente ir. Vem, Bruno. Tô tentando. Tô tentando. Moxa, peraí que eu vou tentar te puxar. Peraí, Vitor, peraí. Boa, Bruno. Boa, boa. Peraí, Bruno, barco. Agora é hora. Agora é hora. Vai, puxa. Puxa o barco. Puxa o barco. Pelo amor de Deus. Não. Não. Droga. Cheguei, cheguei, cheguei. A gente encalhou? Acho que a gente encalhou, hein. Pode ir, gente, que eu tô bem. Tá, eu vou tentar empurrar. Eu tô bem, eu tô bem. Pivot. 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 Foi, foi, foi. Pivot. Vai, vai, Felipe, vai, Felipe. Vem, vem, Samanta, vem. Ai, consegui, meu Deus. Eu sou o superlome. Todo mundo agora, hein. Todo mundo aí. Ô, Mosca. Muita de sacanagem, Mosca. Eu sou o supercão. Tchau, Mosca. Vem, Mosca. Até tem, até tem. Ahhhh. Mosca, tchau, Mosca. Pode ir, pode ir. Consegui, vai morrer. Mosca, você vai morrer afogado. Eu consegui, não, eu consegui. Samanta, vai pra frente. Gente, tá dando superlotação. Olha o barco, tá cheio d'água. Moleque. Galera, o barco tá um pouco... Gente, o Mosca tá segurando no motor. Moleque, tá fazendo um monte de glube-glube aqui embaixo. Você não sabe, é o Mosca que tá nadando. Mosca, vai triturar, vai fazer picadinho de glube. Ô, Mosca, tá pilota. Gente, eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei com a gente viajando de barco. Moleque, é a lancha do velho rico. Quem é o velho rico? Eu também vinha. É, a gente vai numa ilha e te deixa lá. Pera aí, gente. É hora de ir. É hora de cantar. Isso aqui é a ravel do cabo. É a flauta. Esse filme não acaba muito bem. A gente podia cantar uma outra melhor. Esse berg ali... Aí tem uma agitação petrolífica ali, ó. Ô, Buru, faz a cena do Rose e do Jack Buru. A Buru tá dançando Gangnam Style, cara. Agitação petrolífera. Petrolífera. Petrofira ali. Petrofira ali. Jefferson. Vamos pegar o navio carneiro, mané. Tá chegando. Esse mapa é muito gigante. Deve ser isso aqui, ó. Essa torre aqui. Cleber. Ai, salvamos. Chegamos. Chegamos. Pula. Vai, Rose. Pula. Ninguém vai me agradecer por eu ter pilotado esse barco com zero experiência. Foi o Mosca. Eu que nadei, cara. Eu bati a perna até aqui. Ai, Felipe, eu te ajudo. Vai. Você nadou pra que a gente pudesse nadar. Ai. Cai na água e morri. Pulação. Ué. Ih, não morri não. Nade se você nadou. Bora. Gente, eu tô ressuscitando igual um zumbi, cara. Por quê? Conquista. Conquista alcançada. Samanta. Samanta. Não consigo. Tá acontecendo, gente. Que que vocês tão fazendo, gente? Eu tô aqui em cima com a Buru. Saudade da vida. Calma, Buru. Calma, Buru. Calma. Eu tô embaixo do barco. É isso. É meu pesadelo ser... Ah, eu morri. Calma aí, Bruu. Será que a gente tem que ir debaixo de barco? Pera aí, pera aí. Ó, tem uns containers ali. O Vitor tá ali. Não, fica aí em cima do container, Vitor. O geral cagou pra gente. Tem que ver. A galera tá difícil aí, meu amigo. Pera. Se puxar, que que acontece? O que que ele vai fazer? Para, gente! É a gente! Espera! Vocês tão andando! Mentira, o Navi tá andando! Mentira, o Navi tá andando! Pera aí, solta a Buru! Mentira que a gente vai te botar esse navio, mano! Parece um peixe, Felipe. Parece um peixe. O meu é outra coisa. Tenta você. Vai, pode pendurar. Eu tô indo. Pera aí que eu vou na Pro. Pera aí que eu vou na Pro. Pera aí. Ai, a maré tá subindo, gente. Eu não sei nadar. Gente, será que tem que ir pra frente? Aquela areia ali? Vai, vamo. Dá pra ver se vai. É isso. Bru, 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 Bru! Você controla esquerda e direita. Bota pra direita. Isso, isso. Eu tô tentando entrar no barco ainda. Ah, que medo. Isso. Pra direita, pra direita. Isso, vai mais pra frente, Bru. Pra frente, tudo pra frente. Vai pra frente, vai pra frente. Isso, isso, isso. Ai, não aguento mais morrer. Eu vou na loja, galera. Caraca, eu tô pilotando? Mosca, me espera que eu... Agora sim é o Titanic. Samanta, faça aqui, ó. Every night in my dreams! I see you! I see you! Everybody! Eu acho que a gente vai bater. Olha o Vinha, cara. Pra frente, pra frente. Gente, o Vinha tá tentando atrapalhar aqui. Mosca, anda pra frente, anda pra frente. Não anda pra frente, anda pra frente. Não anda pra frente. Como é que vai pra frente? Pronto, vamo, 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 Bru. Bora, 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 bora. Vem, Bruno. Putz, Genila. Onde eu tô? Eu sou o velho rico. Onde você tá, Kleber? Onde você tá, Kleber? Não, o velho rico é o Mosca que tá na lancha. Onde você tá na lancha? Onde você tá na lancha? Pô, mas você tá lá ainda, Mosca. Olha a gente aqui, gente. Achei, Samant. Pode atrás dela. Eu só tô vendo a minha própria bunda. Que isso? É agora. É agora que eu morri. Samanta, volta aqui, Samanta. Aí o navio tá indo embora, hein? Olha a minha patinha. A minha patinha do lado de fora, eu vou morrer. É isso, tá sobre isso. Eu tô aqui, Samanta. Samanta, eu tô aqui, Samanta. É sobre isso, galera. E agora, gente? Como é que a gente sobe? Morri. Morri e voltei tudo, desgraça. Caraca, a gente tá fazendo tudo e o Mosca tá dando um rolê de lancha. Eu cheguei. Eu cheguei, o Mosca resolveu. Caraca, mano. O Mosca resolveu. Beleza, agora eu tô falando de Samanta e Camoéber. Falam de mim! O Mosca resolveu! Peraí, gente, silêncio, 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 peraí. Eu só tô vendo os corpos caindo lá no fundo. O que que tá acontecendo, Samanta? A gente tá preso aqui na pedra. Ah, vocês estão presos nessa pedra aí no fundo? Contemplar com a sua imensa sabedoria. Tem que pegar a gente aqui, gente. Peraí, não tem que pegar nada. É só a gente fazer um save point aqui, pô. Eu vou fazer o código Morse pro Capitão Incrível vir me buscar. O navio tá afundando? Pula em mim, pula em mim. Ó, pra cá, pra cá, Felipe. Peraí, pra onde, bro? Me solta, Bruno! Eu tava fazendo pepé pra você. Pepeca. Fazendo pepeca? Aqui, vem cá, não precisa de pepe não. Ele tava fabricando uma pepeca. Que horror! Aqui é a manivela, até gostei. Tá, aqui temos uma manivela. Vamo ver o que que ela faz. Vamos botar pra cá. Nossa, Mosca, eu te amo tanto. NÃO! NÃO, Buru! Gente, eu só quero subir, consegui. Ih, a lá, a gente não morreu não, Bruno. Mosca, cadê você? Eu tô na pedra agora. Ah, cara, eu não aguento mais morrer. É muito estranho. É que a gente morreu e não percebeu. É que a gente morreu e não percebeu. Conseguiram subir? Tem que pegar esse bondinho... Tem que subir ele? Tem que puxar o bondinho. Não, tem que puxar o bondinho com o negócio. Que que cês tão fazendo aí, gente? Eu morri e vim parar aqui. Ué! Peraí, 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 peraí. Eu acabei de me afogar de novo. A boa, tem que fazer um negócio pra cima. Ué! Só eu que tô aqui? Sim. Porque você não pensa no seu grupo. Bora, gente, bora. Tô muito entendo. Gente, tô chegando. Caiu igual um cocô voador. Vocês querem puxar isso aqui? É isso? Levanta, levanta, levanta. Aí. Pega aí, Felipe. Eu tô empurrando. É, Felipe. Caraca, gente, cês não conseguem puxar o bagulho. Olha aqui. Deixa quieto. Ó, é aqui, ó. Eu achei uma alavanca. É, traz ela pra cá. Olha o Vinha. Olha onde ele tá indo. Vem, Kleber. Vem, Kleber. O que o Vinha tá fazendo? Já tá lá na casa do... Não, peraí, botei lado errado, peraí, botei lado errado. Vinha! Vinha! Seja amigo das pessoas, Vinha! Eu preciso de mais um aqui. Não, Kleber, joga essa na água. Pensa no coletivo, Vinha. Ah, olha só. Peraí, a gente cortou caminho. Peraí, gente. A gente cortou caminho porque... Eu acho que pela lancha do Mosca. A gente cortou caminho. A lancha do Mosca. A lancha. Então, gente, aqui ó. Eu achei o atalho. É aqui onde eu tô, ó. Pronto, agora puxa. Ah, caí, eu me sacrifiquei. Eu me sacrifiquei pela equipe. Não, Kleber, não! Kleber. Alguém tem que subir aqui, onde eu tô. Peraí, Mosca. Eu vou morrer aqui, né. Oi? Kleber, segura aí, Kleber. Não, ai. Vai, vai, Bruno. Você que faz crossfit. Então, eu tô tentando. Venham, venham. Venham, venham todos. E agora? NÃO! Tá afundando, Bruno, NÃO! Ai! Bruno, Bruno! Eu sou levinha. Ai, meu Deus. Ah, caí, morri. É sobre isso, gente. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É isso. Eu sou inútil pra esse jogo. Mas agora eu não consigo subir de volta aqui. E essas pedras? Ih, tem que... Ih. Agora eu não consigo subir, ó. Vai você, vai você, vai você. Vem, Kleber. Pera. E se a gente botar as pedras no... Peraí. Será que tem que jogar na... Ô, Kleber, já sei. Não, gente, já sei. Vou botar as pedras nessa boia. Não! Não, Kleber! O quê? Olha o Vinha, Felipe. Olha o Vinha lá em cima. Olha o Vinha lá em cima. Vinha! Conseguiu aí, Mosca. O Vinha tá fazendo... Tá mandando o Rei Leão ali, cara. Consegui, Bruno. Maestro, eu quero Maestro. Eu consigo. Só que eu não quero que ele é o Scar. O que você quer fazer, Bruno? Pera, eu vou pegar pra cá que tem que vir. Vocês tão indo pro lado errado. Pra onde, Vinha? Aqui tem uma caverna pra atravessar, pô. Então tem que ir pra onde o Vinha tá, é isso? Isso. Peraí. Ah, tem outro menino fazendo xin-xin com a bigola de fola ali. Peraí. Peraí. Me puxa, Kleber. Puxei, vai. Que caverna, Vinha? Droga. Ali, ó. Tô morrendo ali, ó. Tô morrendo ali, ó. Desculpa, Sam. Foi com respeito. Olha pra onde eu tô apontando, moleque. Mas pode ser sem respeito. A gente tava indo pro lado errado, então. Olha pra onde eu tô apontando, ó. Olha pra onde eu tô apontando. Vinha, eu nem estou te vendo. Olha pra onde eu tô apontando. É pra cá, é pra cá, é pra cá. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Não satisfeita em morrer. Eu matei o Mosca também. Ele tá em cima do navio, Bruno. Ele tá em cima do navio, Bruno. O importante era passar por cima do Vitor. Jesus! Ai, nossa senhora! A chaleira. A fervéia da água, gente. Te desligava. Minha mãe me criou com tanto carinho, meu Deus. Tô chegando. Sai da frente, Vinha. Pô, você é um espirito. Cara, eu vou ir pra onde o Vinha tava. O Vinha morreu, Felipe. Ele morreu? Morreu. Eu tô tentando sobreviver, mas a Buru tá morrendo. Tô fazendo um serviço público. Vem aqui. Solta, Buru. Solta, Buru. É questão de serviço. Pelo que eu morri, ele ficou vivo, cara. É pra cá mesmo, galera. É pra cá mesmo. Será que eu vou repetir o meu áudio de hoje mais cedo? Pô, Amanda. Você me atrapalhou. É pra cá mesmo. Pô, Felipe, merecia contar isso aí pro culto em desenho. Conta, conta. Ah, é verdade. Caí, droga. Vinha. Nossa senhora, cara. Que cara... Meu Deus, tem luz, velho. Ó, o Felipe caiu também. É, a gente tem que atravessar aquilo lá. Aqui, ó. Vem por aqui, vem pelo mágico. Não! Peraí. Pô, minha mão colou no maestro, peraí. Ah, danadinho. Ah. Vitor Maestro? Davado? Eles podem me zoar, você não, Vitor. Felipe, fala assim com ele. Que horror, cara. Gente, eu só quero passar pro outro lado. Eu não aguento mais cair, cara. Meu sonho seria chegar do outro lado. Bruno, eu vou te ajudar, peraí. Também era o sonho da galinha. Peraí, gente. Eu vou conseguir, vou conseguir. Esse é o único jogo que eu sou bom na minha vida. Ah, bosta. Pronto, vai mosca. Como assim é Minecraft? Pô, Minecraft eu sou bom, tu tá de sacanagem, né? Você é um professional minecrafter, qual foi isso? Óbvio que sou. Óbvio que sou. Quem é meu campeão? Eu. Olha! Bom, óbvio que sou. Óbvio, vinha. Cadê vocês, gente? Aqui. Atrás dele, vinha. Ninguém foi pro outro lado. Eu tô até aqui, cara. Eu tô aqui. Óbvio... Tu tá onde, vinha? Tô embaixo da... Parabéns, vinha. Tô aqui, eu tô aqui. Vinha. Vai, Vitor, eu vou levantar pra tu. Danita. Eu vou aí puxar tua perna aí, moleque. Eu tô aqui. Ah não! Não! Saco! Esse pulo é muito impossível. O pessoal tá falando pra gente, ó, o pessoal tá falando pra resetar essa fase. Porque a gente fez tudo errado. E ele resetou mesmo. E a gente perdeu a melhor coisa do jogo, segundo eles. Qual é a melhor coisa do jogo? Tá, tô falando. Tá, qual é a melhor coisa? Então... Ah, eu cheguei tudo dentro. Bruno fazendo pilates aqui, mané, ó Bruno. Gente! Olha... Lá vai eu. Lá vai eu ficar pra trás. Ah, mas a gente, vocês vão levar o bicho mesmo. Felipe, eu tô aqui atrás com você sempre. Obrigado, Victor. Calma, eu vou voltar, eu vou voltar. I promise, I promise. Pera. Please. Legal. Porque a gente tem que ir logo, gente. A gente tem que ir logo, isso, boa. Tu tá com o Victor, tá? Mano, eu só quero ir logo. Vambora. Ir pra onde, gente? Chegar lá de novo, no lugar que a gente pulou, que não deveria ter pulado. Caraca, Kleber. Pô, me espera aí, pô, me espera aí. Pô, me espera, gente. Calma, isso, agora pra lá, isso. Empurra aí alguém, Kleber, empurra, Samanão. Pelo menos, seu Bruno. Tô tentando subir ainda. É pro lado e pro outro, Felipe, vai. Coitado do Bruno, cara. Eu fui abandonado. Pera aí, o Kleber tava me segurando. Foi abandonado, Bruno. Ô gente, o piloto é suficiente, gente. Eu não tô segurando ninguém, Felipe. . Ô ô ô ô ô ô ó! Ele se enrolau ó, Felipe. É que cê tava segurando outra coisa. É o piloto aí, Felipe. E ela tá no lugar errado. Um mosca acha que ele tá no polydance, mano? Felipe, solta o meu mão. Cuidado aí, mosca. Que pegou no meu V3. Para. Não, não peguei não. Meu Deus do céu. Isso, vai, só vai, só vai. Alguém caiu na araca que nem um pedaço de coco velho. Caiu igual a gelatina. É pra fazer o que, gente? É só pra ir pra frente. Isso, boa, Kleber. Isso, Kleber. Levanta a vela, Kleber. Levanta a vela, Kleber. Aí, ó. Isso. Ô Felipe, olha só, Felipe, ele ó, é por ali, ó. Pro outro lado, Samanta! É por ali, gente. Samanta, pra lá! Sem pressão. É pra ir? Pra lá! Tá um pouco devagar. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Tem muita gente no arco. Bruno, você tá beijoando o meu nariz, Bruno. Ai, desculpa. Vamos. Ai, o mosca morreu. Ih, não morreu, já dá, já dá, já dá. Eu não ia me segurando. Samanta, você tá me segurando. Caraca, Samanta tá muito louca. Puxa, puxa o barco. Ai, bati o dente no microfone. Boa, Sam. Dente. Me ajudem, puxa o barco. É pra empurrar, né? Ou puxar, tanto faz. Depende de onde você estiver. Vai, Felipe. Vai. Faz twerking da Miley Cyrus. Ai, 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 ai. Ê, pacotó. Pô, eu virei uma bandeira, mano. Lec, eu tô aqui no motor, daqui a pouco vai nascer um transforme. Quase lá. Eu e a Samanta virando uma bandeira. Não, Samanta, acho que puxar não adianta não. Tem que empurrar. É porque alguém tem que puxar, empurrar assim o equilíbrio das coisas. Olha esses vagabundos. Caraca, o Bruno levou um... Mano, sério, eu tô... Sério, não, eu tô sem palavras. Felipe, Felipe. Gente, esse jogo se baseia em peso. Se vocês ficam dentro do barco, ele não vai sair do lugar. Felipe. Felipe, me ajuda, vai. Você tem que ver o Mosca nesse momento. A gente não vai precisar ver. Tá vendo, né, Felipe? Tá vendo, só eu trabalhando aqui. Eu tô empurrando, eu tô empurrando o barco com a minha pélvis. Que louco. Tô empurrando o barco com a minha pélvis. Vinha, eu vou aí, vou te enfiar ali a porrada, Vinha. Vinha, eu... Não queira ver a pélvis dele, hein. Ele realmente tá ali, gente. Ele realmente... E quem é que tá aqui na frente? Só eu e Samanta puxando. Ah, tá. Dentro da água. Ah, não, lá vai eu. Eu vou dar uma porrada no Vinha. Eu vou dar uma porrada no Vinha. Mas eu vou agredir tanto esse cavalo. Segura, Samanta. Não cai não. Mas deixa eu pilotar, deixa eu pilotar. Mano, o Mosca só sabe andar de barco assim, gente. O Mosca só anda de barco assim. O Mosca só anda de barco assim. Peraí, tô tentando dar um 180 aqui, vai. Ah, moleque. Ele caiu um 180, moleque, dá. 360. Droga. Entra, Vitor, não deixa o Felipe te deixar pra trás não. Vai, isso, isso. Agora vai, agora vai. Vem aqui, Vitor, vem aqui. Agora vai, agora vai, agora vai. O Mosca tá fazendo lá... Nossa senhora. Vem, Samanta. Cuidado. Peraí. Não, Mosca, eles não pensaram na gente. Eu sacrifiquei meus músculos pra puxar o barco. Vem, vem, vem. Ih, meu Deus do céu, vou quebrar o barquinho. Ai, foi, foi, foi. Ai, peraí, 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 deixa eu curar de novo. Não vai resgatar eles ali não. Não, não, volta. Felipe cagou. Não tem tempo pra ficar resgatando, é só eles morrerem que eles vão sair. Ah, cinco minutos atrás ele falou, o jogo se baseia em cooperação, você tá perdido no seu personagem. Mas tem muita gente aqui já. Peso é o quê? Cooperação. Se não, a gente vai parar de colocar coisa na boca dele. Felipe, Felipe. Olha, Bruno, pelo amor de Jesus Cristo. Felipe, volta. Volta o quê aí? Volta o quê? Volta o quê? Vamos, Samanta, que a gente consegue. A gente não vem pra trás. Vai, meu amigo. Na força do... Na força do... Mas qual é a melhor parada? Qual é a melhor parada? Você fora do jogo. Eu não sei. Vai cair, menino! Parabéns, Vitor! Gênio! Gênio! Tem 200 horas pra levantar, hein. Você tava fazendo contrapeso, cara. Você é um gênio. Grosso. Isso é coisa do time Vitor. Grosso. Calha essa boca. Pronto. Pronto. Vamos lá, Samanta. Olha, meu Deus, eu fiz... Mateu lá? Dança da cordinha. Dança da cordinha. Dança da cordinha. Beleza, ok. Chegamos. Beleza, tô andando no fundo do oceano. Parabéns, Vitor. Parabéns, Vitor. Chegou até aqui pra morrer. Parabéns. Peraí, cara. Ah não, não. Ah não, não, não. Não é possível. Gente, não liga o barco antes, por favor. Tá bom. Ninguém ligou. Ninguém ligou. A gente não ligou o barco. Cacete de agulha. Que isso! A mosca! Vinha, 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 só precisa de dois, vinha. Vinha, só precisa de dois, vinha. Vinha, só precisa de dois, vinha. A visão, eu quero ter a visão. Visão? Então liga no filme da Marvel. A Vi não veio, a Vi tá fazendo coisa pro episódio de Minecraft. Bora, mojo. Bora, Bruno, entra aqui, Bruno. Bora. Entra aqui, Bruno. Todo mundo tá no barco. Vem, Clébia. Vem, Samantha, aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu tô no barco já, não importa como, mas eu tô. Todo mundo tá no barco. Peraí, gente. Não, defina no barco. Vem. Ué. Eu tô no barco. Consegui, consegui. Peraí, o pessoal tá falando que não é aqui, é na Roda Gigante, a galera tá falando. É pra ir pra Roda Gigante, a galera tá falando. Então vamos voltar pra lancha, então. Ah, que ótimo. Agora que a lancha já tá 3 metros de distância. A lancha tá na proa. Eu consegui entrar no navio, na moral. A lancha tá na proa. Será que a gente consegue ir com isso aqui, não? Na proa. Você para de usar jargões de marido. Cadê a lancha, gente? A este bordo. A este bordo. A este bordo. É o Vitor pilotando a lancha, eu mereço. Vitor. Tá bom. Consegui. Sai, Vitor. Assume, 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 moleque. Obrigado. Vitor, vem pegar a gente. Peraí, Cléber. Pronto. Cadê? Vem pegar a gente aqui, ó. Onde vocês estão, gente? Aonde vocês estão? Aonde vocês estão? Na pedra do lado do barco. Vocês estão aonde, gente? Eu não tô vendo ninguém. Tá tentando ir. Na pedra inicial, do lado do barco. Tá bom, vou aí, vou aí, diabo. Vem, solta, Samanta. Morre aí, Samanta. Morre aí, Samanta. Não, vou esperar, vou esperar. Samanta, morre pra entrar na lancha, Samanta. Por que deveria morrer? É só eu voltar pulando aqui, ó. Caraca. Meu sovaca é muito forte, velho. Tô indo, tô indo. Vem salvar a gente. Tô chegando aqui na ilha. Tô chegando, moleque. Tô chegando, moleque. Tô chegando, hein. Tô chegando, hein. Tô chegando, hein. Tô chegando, hein. Por que tem uma cabeça de porco no teu peito? E também quero, moscas. Não! Bora! Tava na promoção, Samanta. Peraí, peraí, peraí. Vem, Bruno. Você quase caiu, vem, amigo. Entraram? Tô tentando. Me segura, me puxa, me puxa. Meu Deus do céu. Tô tentando. Não me larga não, Samanta. Eu não vou te abandonar. Me empurraram pra pegar minha vaga, moleque. Peraí, peraí, peraí. Eu tô me sentindo humilhado. Peraí, peraí, peraí. Vai, moscas. Ih, menina. Não, me tirem dessa ilha. Cadê o moscas? Cadê o moscas? Vem, mocha, vem. 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 Peraí, agora tá mó galera falando que não é na roda gigante. Olha, vocês vão me matar. Caramba, eu vou... Vocês vão me dar um ataque cardíaco. Pô, gente, eu vou pesquisar. Vocês vão me dar um ataque cardíaco! Eu vou pesquisar, peraí que eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar, peraí que eu vou pesquisar. Desculpa, eu não tinha visto. Cara, eu vou pesquisar. Eu tava dançando, fiquei muito louca, amiga. Ai, caramba, de novo. Impossível, culto! Agora tá todo mundo falando que é no barco sim. Ah, caraca. Tá, vamo pro barco, vamo pro barco. Pera, eu vou esperar vocês passarem de fase. Boa, mocha! Vamo na roda logo então, a gente tem que fazer, ué. Bom, metade do culto tá falando que é na roda gigante, metade do culto tá falando que é no barco. E aí? Vamo pra roda gigante que a gente não foi pra lá ainda. É isso que a gente tentou. Vamo na roda. Mas... O Kleber não tá pesquisando? Ó, vamo nos dividir. Aí metade fica no barco e a outra metade vai pra roda. Não, não. É, pode ser, é uma opção. Gente, o jogo é todo mundo junto, não faz sentido. Quem for pro outro lado ninguém vai ver. Ah, todo mundo junto. Disse você que abandonou eu e Mosca cinquenta vezes em seguidas. Vocês são burros, Lerdo. Eu já tomei o remédio, culto. E aí, Kleber? Tô vendo, peraí. Ô Mosca, que música estaria tocando aqui na sua música? Se você estivesse fazendo uma festa aqui de DJ. Aqui? É no barco. Oi? Aquela... I'm on the boat. É no barco. É no barco mesmo. E aí tem que fazer o quê? Fazer exatamente o que a gente fez? A gente tem que ir pra um lugar... Para, Vitor! Olha o Vitor, cara, que ódio! Eu tô na minha frente. É pra ir pra um lugar que tem um porto. É pra ir pra um lugar que tem um porto. Chega mais perto ali. Encosta o barco aí no barcão. Ih, o barco tá indo embora, gente. Ih. Alguém encosta o barco. Peraí, pior não é o barco ir embora. A pedra foi embora. A pedra foi indo cair na pedra. Essa pedra não ficava aqui, mano. Tá levando a pedra. Essa pedra não ficava aqui, mano. Tá levando a pedra. Essa pedra tá andando, moleque. Essa pedra tá andando, velho! É uma pedra tá andando, velho! É um barco, Felipe. Ah, eu já vi essa história antes. Tinha uma pedra no caminho. Vai, tem que... Boa, Vinha. Vai, alguém pilota o barco ali, gente. Pra lá! Ih, a pedra tá vindo junto! Pra qual lado? Pra qual lado? Pra frente! Pra frente! Pra frente! Cala, virando. A gente tá roubando a pedra, gente. Como é que liga ele? Isso, 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 isso! Eu tô no barco, Isabel. Eu tô no barco, Bruno. Pronto. A minha neguera... Eu não tô! É aqui em cima, Bruno. Vem cá pra cima. Vamo lá. Tô indo no barco. Ai meu Deus. A minha neguera... Já subi isso aqui três vezes. Sim. Uh! Tá bebo. Eu fiz mais exercício do que... Agora, daqui a gente vai pra onde, Kleber? Tem que ir pra algo tipo um porto. Um porto? Então a gente tem que dar a volta. O Vitor foi embora com uma coisa! Onde fica esse porto? Farol é porto, pô. Samanta. Não, não. O Vitor foi embora! O Vitor foi embora! O Vitor foi embora! O Vitor foi embora! Não precisa segurar a manivela, só soltar ela, meu amorzinho. Ah, tá bom, muito obrigado. Lipe, tá vendo ali atrás do farol tem tipo um porto? Aham, é lá então. É o Cais do Porto, moleque. É o Cais do Porto, moleque. É o Cais, porque esse jogo é de cair. Não, nossa, desculpa. Opa. Essa foi boa. Samanta. Vitor. Tá tudo bem? Samanta, vai mijar num poste, por favor. Cara, eu não consigo dirigir esse negócio. Samanta, bota um pouco pra esquerda. Samanta, bota um pouco pra esquerda. Ô Bruno, pobre aqui, tem uma escada, cara. Tortão pra esquerda, peraí. Ai. Que isso. Meu Deus, tô fazendo yoga aqui, tá ligado? Não, pra esquerda é pra trás, Samanta. Peraí, eu caí, eu caí. O Mojica tá na ilha, moleque. Não, 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 não. Pra direita, pra direita, pra direita. O Mojica foi fazendo a ilha, coitado. Felipe, por favor, se oriente. Vai, vai. Mojica, como é que dirige, cara? Agora, vire à direita. Tu sabe dirigir moto? Não. Porque o jet ski são como as motos. Pronto, chega. Radar reportado à frente. Ah, tem que estacionar, olha aí, olha aí. Tem que estacionar o barco, Sam. Eu não quero. Ah, ele deu o save. Tem que estacionar o barco ali. Isso, 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 isso. Agora vai. Agora bota ali reto, Samanta. Ai gente, eu tô olhando aqui. Não vai bater não, pode ir. Olha a onda. Vai, vai. Nossa, eu vim nadando com o Vitor. Agora sim. Chegamos rápido, Mojica. Parou, parou, parou. Vai bater, vai bater, parou. Mas bater faz parte do estacionamento. Manobra, manobra, vira, fechou. Vim nadando com o crau, moleque. Vô, valeu, valeu, beleza. Chegamos rapidinho, moleque. O passageiro pode desembarcar. Ai que bom, eu queria fazer xixi, tava apertada. Ela quer fazer xixi, kkkkkkk. Kkkkk. Kkkkk. Tem três manivelas aqui. Ah não, sai Vitor. Sai vinha, quer dizer. Isso, ó. Sobendo nessas manivelas, a gente vai ter que controlar os containers ali embaixo. Gente, pelo amor de Deus, outra vez. Com licença, Mosca. Mosca, você pode, por favor, Mosca. Eu não sei o que tá acontecendo. Tem um cachorro me impedindo de fazer as coisas. É o Espirro. Olha, não, isso não é o Espirro, que o Espirro me ama. Ah, quem disse que eu não te amo? Sai, espera aí. Me solta, para. Pera, o que que isso faz, gente? Gente, cês tão sa... Cês tão saindo andando, mano, fazendo tudo. Olha o Mosca. Esse vim pra cá. Eu acho que eu guio aquela coisa lá em cima. Isso. Aí, cê vai descer, tem mais um pra descer. Galera, transcendi. Quem tá fazendo os ganchos? É o Vinha, é o Vinha. Vinha, é pra baixo, o Vinha. O gancho acho que sou eu. Eu só mexo pra frente e pra trás, tem alguém que desce. Ah, não. Vinha que é o gancho. Então peraí, deixa eu ver se sou eu que desço ele. Sou eu. É você que desce. Isso. Então cê tem que pegar o gancho, é isso? Aê. Acho que é. Pô, impossível. I came in like a wreck! Peraí, gente, cês levaram o gancho pra trás? I came in like a... I came in like a wreck! Agora cê levanta. Vem mais alguém comigo, pô. Vai lá, vai lá. Então vai... Olha a Samanta! Cadê a Samanta? Samanta transcendeu. Transcendi. A Samanta mudou na parede. Cadê ela? Ela transcendeu num container. Sheet. Samanta, amiga, tá tudo bem. Agora ó, tô fazendo flexão. Flexão não, é barra. Flexão no xambu. Eu cheguei do outro lado, é. Podem vir, gente. Podem vir. Não tem save não. Vou esperar vocês. Não deu save, não deu save. Peraí, deu save. Gente, dá pra ir quatro pessoas de uma vez. Dá pra ir mais de quatro, gente. Dá pra ir todo mundo. Avança aí, avança aí pra dar save. Avança pra dar save. Não, não vou avançar pra dar save nada, Vinha. Faz o jogo! Tá bom. Vai, vai, vai. Sobe mais gente. Peraí, gente, cês tão... cês vão cair no chão! É porque dá pra ir pelo chão, vai. Aí eu levanto vocês, vai. Peraí, tô indo, tô indo. Mas o Vinha morreu. E você? Peraí, avisa quando puder levantar. Eu tô já agarrada no gancho. Vai lá, mosca. Coisa... ah não, cê tem que empurrar. É, pode deixar. Dá pra ir todo mundo, pô. Agarrei, agarrei também. Peraí que eu vou levantar, peraí. Peraí, peraí. Então agarra, agarra. Vem, Bruno pegou. Vinha também. Agarra, os cachorros. Sobe, sobe. Vai, vai. Nossa, tô sendo levado igual uma batalha. É isso! Ai meu Deus! Quebrou tudo. Quebrou, quebrou tudo. Calma. Tá abaixando, tá abaixando. Meu Deus do céu. Vai lá, Kleber, vai lá, Kleber. Tô sendo esmagada, gente. Tô sendo esmagada. Vem, gente. Peraí, 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 peraí. Eu vou chegar pro lado um pouquinho. Vem. Agora vai, agora vai. Vem time, vem time. Vai, 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 vai. Chegou time! Boa! Boa! Galera. Alguém tira uma foto minha? Isso aqui foi o mais perto que eu cheguei do Capitão Gans. Ô meu pai. Tem mais gente que eu... Para de me empurrar. Bruno, sério, eu vou cair. Você, Samara, você... Será que conseguiu passar a conta? 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 É o Calpitão Gans. É o Calpitão Gans. Mas era isso mesmo lá. Parabéns, Bruno. Parabéns. Boa tira. Obrigada, Bruno. E aí, moça, tudo bom? Vem, gente. Vou levar você. O Bruno fez o favor de derrubar nós dois. Eu queria que você soubesse disso. Isso. Deixa esse negócio passar. A gente sobe de novo. E aí, já manda aqui. Olimpíada do Faustão. Olimpíada do Faustão é isso. Exatamente. Duas vezes? Ai, eu falei que o Faustão tava sendo mais citado nesse canal do que a gente esperava. Samanta, o que você tá fazendo aqui de novo, Samanta? O Bruno me derrubou. O que você tá fazendo da tua vida, Samanta? Ele é o Alexandre da novela A Viagem. Ó, agora tem dois aqui, galera. Tô só esperando a save pra eu poder morrer. É, Bruno. Parabéns, cara. Bruno desistiu. O Bruno me jogou. Ele me jogou, gente. Olha só, eu morri e já vim parar aqui, hein, gente. É? Então, pera aí, eu vou me jogar também. Vamos lá, então. Morri. Ô, moleque. Ué, não morri, não. Ué. Pera aí que eu vou me jogar então. Mosca, solta. O menino, solta. Eu virei o Nemo, velho. Morri, pai. Ah, voltamos pro mesmo lugar? Cheguei, cheguei. Ai, meu Deus, quem foi que deu a dica de morrer? O Kleber. O Kleber. Não, cara, mas eu... Ah, eu caí lá pra cima. Foi o Kleber, foi o Kleber. Nossa. E agora, como é que eu vou chegar lá? Eu tava lá, eu era o Kleber. Gente, isso aqui parece a estação Guandu. Ah não! Inferno! Morreu de novo? Morreu de novo, cara? Pô, cai que nem um toletão com o Buru. Saco, fez igual eu faço depois do almoço. Foi, eu fiz mesmo. A Buru fez igual eu faço depois do almoço, ela fez um grande toleto. Tibloff. Ah, tá. Mano, tu é que nem pato, tu caga depois de comer? Ué. Eu não. Eu faço isso, meu estômago é um HD muito pequeno. Ah, demônio da Tasmônia! Concordo. Eu faço isso. Ó, consegui. Ah, de novo, de novo, pô. E agora, o que faz? Eu acho que morre afogado. Ué, consegui entrar. Ó, tô aqui, ó. É, eu acho que morre afogado. Ó, Buru, larga meu pé. Desculpa. É, eu acho que a gente tem que empurrar, né. Como é que tu entrou, Kleber? Pelo cantinho. Pelo cantinho da gradezinha aqui, ó. Não dá tempo de morrer, não. Peraí, gente, é só abrir o portão, pelo amor de Deus! Ai, gente, que vergonha. Pô, vocês são constrangedores, hein. Peraí, peraí, peraí. Larga, Vinha, larga a caixa, Vinha! Mas aqui dentro não tem nada, gente, é só pegar essa caixa. Não, é pra subir ali, mano. Minha! Pera, tem que subir pra onde? Tem que subir pra onde? Pô, já era. Tem que atravessar a ponte? Joga aí na água. É. Filipe, a gente tem o entregador da Amazon. Ali, cara, onde estão as caixas ali, ó. Não, aquela caixa lá fui eu que joguei, cara. Isso, aí faz uma ponte pra chegar lá, cara. Ah, faz uma ponte pra chegar lá, entendi, entendi. Isso, moleque. A ponte Paratera Bicha. Isso, Paratera o Vladimir Brista. Isso, moleque. Ponte do Rico Ai, vai. Ponte Paratera Pia, é o que eu preciso. Ponte Paratera Pia, isso. É o que eu preciso. Ai, meu Deus, me solta! Vitor, a gente morreu. Boa, tá excelente essa ponte, gente. Tá muito boa. Ué. Se todos fizessem... Bruno, você tá muito sem vergonha, velho. É, essa ponte tá... Eu acho que não era pra fazer a ponte. Eu acho que era pra subir ali. Essa ponte tá um terror. Moleque, olha a ponte. Meu Deus do céu, cara. Gente, essa festa virou um funeral. Essa festa virou um enterro. E eu nem acho que é isso que tem que fazer, tá? Mas tudo bem. A gente jogou todas as caixas na água? Você fez pular na minha frente, tá vendo? Uma das caixas a gente precisava enxergar lá, né? Pera, pera. Tem que ter como, pera. Vai! Diabo! Cês aprenderam a coçar a bunda? Ih, pronto. Isso, irmão. Prioridades. Não, sério, eu tava coçando a bunda agora mesmo. Cadê? Mas ganha ponto? Não sei. Mas passa coceira. Dá um save point. É, galera. Eu não sei o que fazer. É, eu... É isso. A ponte ficou boa, ficou muito bem feita. Será que isso aqui, isso aqui sai? Eu acho que não tinha nada a ver. Fazer essa ponte aí. Não, galera. Gente, é óbvio que não tinha. A ideia foi do Vinha, cara. Ih, ih, ih. Olha só que... Olha essa ponte! Olha a nossa ponte! Oh! Oh! Olhem para a nossa ponte! Vocês chegaram atrasados pro Enem, hein? É totalmente pro Enem. Ponte para terapia mesmo, cara. Deixou o portão, vocês chegaram atrasados. Ih, sai. Felipe. Oi. Dá um abraço. Ohhhh. 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 Para, Vinha! Vinha! Ai, Vinha, você tá estragando, Vinha! Calma, calma! Vinha não pode ver gente sendo feliz, cara! Olha, cara. Moleque, o Vinha é o coronga. Olha lá, o Bruno tá indo te contar nele, ó. O Bruno ficou com mais. Olha só, para, 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 moleque. O Felipe nunca quer abraçar, apenas é um mundo virtual. Vem cá que eu vou roçar em você agora. Que isso? O pessoal tá falando faz tipo... É porque ele é o porco rosto, entendeu? Pera. O que o pessoal falou? O pessoal falou para seguir a ideia do mosca. Qual é a ideia do mosca? Não sei lá. Ó, é pegar a caixa e botar a caixa aqui. Não, vem aqui, me segue aqui. Para subir aqui, ó. Olha a Samanta, olha a Samanta matando a frase, ó. Então, essa era a ideia, só que agora todas as caixas estão boiando. Pois é, as caixas estão tudo na casa do... Calma, calma que ele ainda dá. Na terapia do Jefferson. Calma que ele ainda dá, calma que ele ainda dá. Olha lá, olha lá, olha o Kleber conseguindo, ó. Tá boa, Vinha, vamo do jeito mais difícil. Empurra o Kleber, empurra o Kleber. Calma aí, Kleber. Vou pegar uma caixa. Ó, gente, a galera tá falando que é pra subir aí mesmo. Vai, Kleber. A galera tá falando que é pra subir aí. Pera aí. Ó, o Vitor conseguiu. O Mosca tá mais... Boa, consegui. É isso. Passei. Passei, aqui no cantinho. É sobre isso. O Vitor é muito bom, Mauro. Posso ir, gente? Cara, o Vitor é um verdadeiro líder, né? Impressionante. Joga e joga. Vitor é um verdadeiro líder? Não, eu tenho que ouvir essa bosta. Ah, moleque. Você não gostou. É aquilo. Mais um B.O. Passei igual a um avestruz. Ah! Cheguei, cheguei. Atenção, galera. E quem teve a ideia de jogar as caixas fora, hein? Pois é. Coisa maravilhosa. Deu save, deu save, deu save. Vem, vem. Eu não. Deu save sim, deu save, deu save. Passei com o Mosca. Mas eu me recuso a passar com o save. Tem que passar pelo ladinho. Ai, Felipe, você vai aprender quando você ficar mais velho. Como é que ele foi? Porque as suas coisas não são assim. Pronto. Me recuso, passei com o meu Jussara! Passou o Jussara, moleque. Passei. Será que entra aqui ou, Vitor? E agora, e agora? Agora a gente tem que entrar aqui, ó. Nesse negocinho. Cheguei. No esgoto? Pera. Tem um esgoto aqui. Pera aí. Isso aí deve girar, isso aqui eu acho que gira. Como é, me larga, cara? Vinha, pô, tu vai derrubar! Tem uma madeira aqui, cara. É, eu acho que isso aqui gira. Ó. Tem uma... Eu e Vinha estamos aqui na ponte para a terapia de novo. Ah, tem um botão ali, ó. Pra apertar preto ali. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Tchau, gente, tchau. Ué, vocês estão fazendo? Tchau! Tchau! Isso, Felipe! É, Felipe invejoso! Tchau! Que cara invejoso, brother! Tchau! Ele destruiu o nosso corpo, cara! Tchau! Olha isso, cara! Morri também! Olha isso! Caraca, Alexandre! Não dá mais pra ir agora. Não dá mais pra ir, agora. Beleza, Felipe. Valeu! Estragou a fase, olha aí. Voltou, voltou, voltou o barco. Tem que puxar a argolinha. Pera. Na moral, mano, nunca vou pendurar o vinha. Gente, não, não pendura, não pendura! Não pode pendurar no barco. Eu nunca vou te perdoar, velho. Eu nunca vou te perdoar, nunca vou te perdoar. Porque você estragou o meu abraço com o Felipe, cara. Sabe quantos anos eu tô esperando por isso? Caraca, Vitor, tu caiu de cara no meu joelho. Peraí, espera o barco. Vai, vai. Isso. Vai! Gente, eu tô travada aqui. Que posição é essa, Felipe? Que posição é essa? Eu tô empurrando o barco, mano. Entendi. Eu tô pilotando o barco. Gente, olha, sem fazer aquele... Tem alguém embaixo do barco segurando ele. Felipe, que que é isso, Felipe? Não tem ninguém embaixo do barco segurando ele. Olha aí pra mim! Olha aí pra mim! Peraí, meu Deus do céu. Bora, Vinha, a gente tem que chegar lá. Vinha, sua virilha tá na minha câmera. Obrigado. Desculpa. Vai, vai barco. Vai barco. Vai barco. Vai barco. Vai barco. Vai barco. Chegamos. E agora? Esse botão abre a porta, ok. Aquela caixa tem que vir pra cá, Vinha. Tem... Nossa, mas nem ferrando. Como não? Não, peraí, Felipe, deixa a gente passar. O Vinha vai jogar a caixa na água. Ele vai querer fazer uma ponte. A gente tem que trazer outro barco. Acho justo, hein. Tem que trazer outro barco aí, ó. Espera a gente, pelo amor de Deus. Vai ter que trazer outro barco. São os barcos da solução. É mais fácil alguém passar por uma porta, gente. Tá vindo. Tô dentro do barco, cadê? Cadê? Alguém, espere aí. Alguém comigo. Tem que puxar. O barco tá vindo. Vem lá, Gaburu. Cleber. Mas é aquele barco lá, ó. Cleber. É aquele de lá. Vem cá, Gaburu. Vem cá, Gaburu. Foi mal, Victor. Foi mal, Victor. Desculpa. Gente, prestem atenção. Eu preciso que vocês peguem o outro barco. O outro barco. Mas cadê o outro? O outro tá lá do outro lado. Mas como é que vai pro outro lado agora? É só vocês pularem e irem pro outro lado. Ah, entendi. Tá, vai lá pro outro lado. É só isso mesmo. É isso, é isso, é isso, é isso. Tá, vai pro outro lado lá. Vai isso. Samanta, tá tudo bem, filha? Você tá com o sovaco levantado aí tem três anos. Foi mal. A Samanta já caiu, já nem sabe mais onde tá. Não, eu tô aqui, gente. Precisamos do barco. Pô, tá parado aí com o sovaco levantado, cara? O sovinha tá carcando o ar, gente. Tô só... É... Tarejando. Tô dançando, pô. É importante arejar. Ali, Victor. Tô chegando, tô chegando. Felipe, pula no outro barco e... E atravessa, né? Tem que ativar o outro barco ali, ó. Vai, moleque. Vai, Kleber. Vai, Kleber. É esse o barco, Kleber. É só tu trazer pra cá. Peraí, peraí. Tu tem que trazer pra esse lado, Kleber. Olha pro meu braço. Tá, calma, calma. Ele vai automático, Felipe. A galera tá vindo. A gente tá indo, a gente tá indo. Não, mas não é pra vir mais de um, não é... bom. Se bem que... Não, dá pra ir dois, dá pra ir dois. Se o Vinha ficar parado aí... Eu tô chegando, tô chegando. A gente pode atravessar e abrir o save point. Eu travei. Vai, alguém passa pela porta, pelo amor de Deus. Meu Deus. Por quê? O Kleber não consegue levar o barco? Ué, por quê? Como é que faz pra esse barco andar? Como é que faz pra esse barco andar? Ah, cheguei, cheguei. Ele vai com a fluxo da água. Ah, eu travei. Mas onde eles estão, tá parado. Acho que vocês tem que conseguir tirar ele daí, gente. Pega no chão e faz força, isso. Que nem o Mosca fez. Ah, cabelo, eu tô travada. Isso, no chão. Segura no chão e faz força. Isso, isso, tá vindo. Gente, mas faz o equilíbrio, senão vai virar o barco. Equilíbrio e equilíbrio. É, o problema é que são dois Team Vitor e um Team Netotoso. Eu voltei tudo. Ó, o Vitor, fica na frente, Kleber atrás e no meio. Bora, galera. Fé em Deus. Fé em Deus. Isso. Isso, 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 isso. É o peso, é o peso. Sai, Kleber. É o peso. Pra cá, pra cá. O suficiente pra pular lá pro outro lado. Não, tá afundando. É aqui. Não, nem precisa muito dessa coisa, não. Vem pra cá, vem pra onde eu tô. Tá, tô indo, tô indo. Pera aí. Tá com o peso, é pra cá. Bom, vocês podem ir aí e atravessar a porta também. Tá, pera aí. Outra vez, cara. O que é isso, Vitor? Caraca, o Vitor não tá nem aí, né? É pra entrar na porta? A Samanta e o Bruno tão, tipo, parados lá atrás, olha lá. É pra entrar na porta. A gente tá aqui, trocando uma ideia, entendeu? Ô, Samanta, Samanta. Gente... Entra pra atravessar as caixas aí, vê se você me encontra. Eu tô travada, tem três horas aqui. Vem pra cá. Eu não podia andar. Ah, atravessamos o barco, atravessamos aquele barco. Ela não consegue andar, gente. Bora, Pê. Ué, atravessamos o barco? Atravessamos aquele barco afumado. Dirigi no meu carro. Agora tem que pegar esse outro barco aqui. E pegar o remo aqui, cara. Tem um remo aqui, ó. Gente, tem um remo, tem um remo. Tem um remo. Gente, não vai dar pra entrar todo mundo nesse barco. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar pra entrar todo mundo nesse barco. Não vai dar. Pra entrar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O Vitor roubou o remo. O Vitor... Vocês esqueceram, cara, o remo. O remo. Ele levou o remo pra casa. Kleber, vem pra cá, Kleber. Vamos fazer peso pra cá, Kleber. Pra o barco voltar, Kleber. Isso. Vai, pega. Quando eu... Mas ele tá voltando. Obrigado. Vai, pega. Pega o remo. Não. Droga. O remo lupim. Vai, pega. O remo lupim. Que isso? Droga. Me dá o remo. Pega o remo. Pega. Peguei. Peguei o remo. Eu vou animador. E agora? Pega na ponta do remo. Pera. Isso. Pega na beroca. Isso, cara. Isso. Isso, Vinha. Existem regras, tá bom? Não, a polícia da live vai passar aí. Na beroca. Pera, eu sei pilotar, gente. Já andei de caiaque. A gente que o Vinha tava resfriado, ele falou outra coisa. Eu falei que não dava todo mundo no barco, mas tudo bem. Não tem a vocês de novo. Esperem por mim. Legal, Samanta. Parabéns, você é tão inteligente e perspicaz. Ai meu Deus do céu. Galera. Oi. Geral no barco. Não, tudo bem, tudo bem. Vambora. Quando vocês tiverem um minutinho, puderem me mandar o convite de novo. Eu caí. Tu caiu? Você caiu? Tem um tempo. Ela tá tentando avisar, galera. A gente tá indo pro lado errado. Claro que a gente não sentiu, só que eu morri. É pra lá. É pra lá mesmo, Felipe. É pra lá. É sempre que eu tava o pregadário. Se a gente fizer em quatro lados. Eu não me importo com quantidades. Eu me importo com qualidades. Obrigada. Não é não. É pra esse lado mesmo, Vinha. É pra lá. É pro outro lado. Porque é daqui pra onde a gente veio, Felipe. Não veio desse lado. A gente tava errado da outra vez. Cara, tu vai ouvir o Vinha. Que já jogou todas as caixas na água, falando que tem que fazer uma ponte. Tá bom. Vamos lá, então. Oi, galera. Aqui é onde eu tô? Cara, é ali ou não é? Eu acho que é pro outro lado. Acho que é pro outro lado. Ah, o muro voltou, pô. Ah, demônio da montagem manha. É ali mesmo, cara. É ali mesmo. Quem tá dirigindo? Eu acho que é, gente. Quem tá dirigindo? Quem tá pilotando? Eu. Pilotando? Quem tá pilotando? É o Bingola, moleque. Tá pilotando. Não, eu desisti de tentar pilotar com esse remo, esse remo não serve pra nada. Tô parado. Tô pilotando nada. Gente, por favor, respeitem o barco que ele é o Leôncio, por favor. Falta pouco, falta pouco, moleque. Ah, moleque. Eu acho que é o Leôncio. Ó, ó, ó. É uma fruta vocês estarem andando de barco sem o cabelo. Vou mostrar como é que ele pilota. Jolly Rogerinho, maior e melhor. Vai, Felipe. É, tá muito lento. Vem, Samanta. Guru, deixa meu popozinho. Vem cá, Sam. Vira o popo. Vai! Samanta, você tem que dar o popo. Levanta, Neto Toso! Levanta! Como assim eu tenho que dar o popo? Não, aqui pra puxar. Deixa eu trocar o lado do remo. A gente tá realmente dando tudo pelo jogo. Sim. Vai, Neto Toso! Não! Droga! A gente passa de fase, mas aqui custo. Cara, isso é completamente o sentimento do fui rir e peidei, cara. Não tem como. Não! Não tem tudo! Putz grilo. É muito fui rir e peidei feeling. Putz grilo. Putz grilo. Voltou todo mundo. Agora sem o barco, feio. Bem feito. Bem feito pra vocês. A culpa é do Victor. Eu tô no barco. Eu tô no barco. A culpa foi tua que chamou o nome do barco de um barco que já faleceu há três lives. Peraí, peraí. Três lives só, Bruno? Três mil lives. Peraí, 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 gente. Olha só. Olha só. Para, 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 para. Calma. Para, 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 para tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Fala, Kleber. Que isso, Kleber, Kleber? A gente tem que subir aqui. A gente tem que subir aqui. A gente tem que subir aqui. Comigo tá falando! Fala, Kleber. A gente realmente tem que subir e tem que ir pra Roda Gigante. Entendeu? Não, peraí, não. É impossível. Tem que subir e ir pra Roda Gigante. A conclusão do jogo tá lá na parte de cima da Roda Gigante. Eita, tem alguém morrendo aí. Tem alguém morrendo aí. Tem alguém morrendo. Tô zoando. Samanta, bebe um copo d'água, pelo amor de Deus. Scroi, Scroi. Tem gente passando mal. Que isso? Olha a risada do Vitor. Que satânica! Vocês ouviram agora, né? Vocês ouviram. Agora vocês viram. Vocês viram que não é invenção minha. Moleque, eu não tô enxergando nada, moleque. Beleza, agora eu voltei pra cá e eu não consigo passar sem o barco. Obrigada, Vitor. Ah, não! Vitor, eu joguei fora a chance que você me deu. Você jogou fora o amor que eu te dei. O sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha emoção. Que pena, amor. A louca paixão. É tarde de novo. Tô aqui, Bruno. Tô aqui, Bruno. Tô indo, moleque. Tô indo, moleque. Que pena, amor. Que pena, amor. Que pena. Que pena e amor. É pra cá, Bruno. Que pena e amor. É pra cá, Bruno. Que pena. Peraí, não. Não é pra cá, não. Porque aqui não dá pra sair. Não dá pra sair. Meu Deus, desculpa. Tô sad dog. Será que você tá dançando apagaluxo? Não, aqui o Vinha já conseguiu subir aqui. Vamos. Caraca, não dá. Então se o Vinha conseguiu... Ah, Vinha. Na boa, eu vou te matar. É agora. Eu vou te espancar, gente. Vai sair na porrada. De verdade. É isso, Bruno. Você perdeu a amizade. Bora. Bora eu sair na mão aqui. Vem. Sem perder a amizade. Vem. Pera. Tô indo, Bruno. Samanta me matou, moleque. Samanta me matou, moleque. Samanta levou o Vitor, moleque. Boa, Samanta. Pelo menos isso. Vem cá, vocês já chegaram, hein? Vem cá, vocês já chegaram, hein? Todo mundo querendo saber se vocês salvaram o jogo. Olha como é que a gente tinha jogado errado, mano. A gente tinha, na outra vez, chegado aqui pelo outro lado. Eu também tô aqui, Bruno, não tá me vendo não? Não, a gente chegou pelo outro lado e a gente deu a volta à toa, então. É, porque a gente roubou com a lancha do Mosca lá no início. Eu sou hack. Bruno. Não, você é DJ. É vim pra cá e pular ali mesmo. Ah, mentira. Pá. Save. Ah, vou me matar. Podem vim. Ah, vou... Cara, dessa vez... Gente, olha só. Podem vim. A gente tá no caminho errado. Vinha falou que é pro outro lado. Podem vinha. Nossa. Agora tem que vir pra cá? Não. É, vem pra cá pra onde eu tô, pô. Agora que a gente tem que fazer... Gente, a gente voltou tudo. Não, a gente não voltou. Meu Deus, vocês são muito burros, meu pai! Ó, não me chama de burra. Vinha. Já chega. Vinha. Vinha. Eu vou falar pela última vez. Fala mesmo. Aqui, a gente chegou na partida que a gente resetou! Sim. Por que a gente resetou? Porque a gente pulou tudo! O melhor de tudo é o Felipe contando esse conto. Vida, por que você tá indo pra aí? Porque a Samanta tentando me matar. Eu não sei por que que ela não me deu em linda, fogada. Eu vou pular na sua cara. Sai! Não foi por aqui que a gente veio? Sai! Caraca, olha, olha pro teleférico. Olha pro teleférico. Samanta, sai! Olha pro teleférico. O que que aconteceu com esse teleférico? Puxa aí, Cleber. Puxa aí. Ih, rapaz. O teleférico foi embora, hein. O teleférico... Alguém dá um copo d'água pro teleférico. Vai! Ele desistiu da gente. Só dois, só dois. Só dois. Só dois. Transcendi de novo. Empurra aí, Cleber. Pera aí, pera aí, pera aí que o negócio... Opa, tá indo. Oi, Samanta. Então, Bruno, agora o que que a gente tem que fazer? Eu acho... Pera aí, gente. Agora é o seguinte. Eu acho... Pera aí, Cleber, pera aí. Que a gente tem que botar as pedras nesse negócio, o Cleber empurrar pra ele atravessar por baixo, a gente entrar nele aqui do outro lado, tirar as pedras e subir ali. É isso. Isso, perfeito, é isso mesmo. Faz sentido. Quê? É, não entendi nada. Juntei todas e construí um castelo. Ah, entendi. Isso. Tem que jogar as pedras dentro dele. Pera aí, pera aí, calma. Faz sentido, faz sentido. Não puxa, Samanta! Não, Samanta! Samanta! Samanta. Você chamou meu nome pra chamar atenção, né, pra brigar. Acho que já tá bom, hein. Tá, então puxa. Acho que já tá bom. Ah, eu caí. Boa, Samanta. Boa, Samanta. Mas eu acho que ele vai. Caraca, Samanta. Foi com Deus, foi com Deus. Ah, ele já foi, ele já foi, Bruno. Pera aí, Bruno, só um, só um. Já foi, já foi, já foi, já foi. Só um. Só um. Só um. Só um, porque eu tenho que tirar a pedra. Entra tirar a pedra, é. E a gente. Não vai tá sendo possível, né? Beleza. Pera aí, mosca, que eu vou segurar essa barra. Pô, vou. Que ia gostar de você. Ai, brincado, eu tô... Isso, velho. Olha, eu tô fazendo balé, olha a minha pose de balé. Olha, eu tô fazendo plié. Plié. Pera aí, pera aí, Sam. Pera aí, que eu vou tirar print. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Eu tô ficando fraco. Pera aí, gente. Essa barra quer gostar de você, e é... Não é pra cá, não. Pli-pi-pi-pi-plié. Parará. Pli-pi-pi-pi-pi-pi-pi-ee. Pli-pi-pi-pi-pi-pi-ee. Gente, eu tô muito balarina, cara. Me solta. Pronto. Pronto. Você tá muito balarina. Pronto. Gente, eu tirei as boias. Tem uma alavanca aqui, hein. Tirei, mandei uma alavanca lá. Uma alavanca't. É uma salamanzar. Essa alavanca deve ser o teleférico. É. Deve ser o teleférico, eu acho hein, gente. Telefésc, que eu gosto. Tomara. Mostra aí o teu talento Mostra o seu Roger No caso Felipe Você causou um acidente Acho que deu ruim galera Obrigada Obrigado Obrigado Vai Felipe O Vitor conseguiu viver ainda com a barra Isso Felipe Eu não tô conseguindo Solta Cara, sabe o que que ferrou? Que agora Tá longe Tá longe Ô Cléber Alguém tem que ir pro bondinho Alguém tem que ir pro bondinho O bondinho e companhia Ok, consegui, consegui Consegui, consegui Pera aí, consegui voltar pro barco no caso Quantas pessoas estão assistindo 175 mil 175 mil pessoas Pessoas que vão precisar de acompanhamento psicológico Depois que acabar 75 mil pessoas Felipe, Felipe, presta atenção Você tá aí Gente, oficialmente esse jogo já é mais popular que o Among Us Só pra constar Meu Deus Pessoas que vão ter que passar na ponte para a terapia Ele já é mais Cheguei, cheguei Cheguei Jogo é novo também? Jogo novo é novo agora Alguém vai ter que subir no bondinho Salmata foi com Deus Mas como é que alguém vai chegar aqui? Isso é que eu Ah, Felipe Não tem mais bondinho, gente Não tem bondinho Olha o que você fez, Vinha Vai você, Felipe Avança o jogo Vitor, parece que você tá com camisa de força, cara Que isso? Você andou para que todos nós corrêssemos Gente, não tem bondinho Vitor, olha pra baixo Joga isso lá pra cima Obrigado, moleque De nada, amigo Eu acho que a gente tem que dar reset e ir lá pra roda gigante Joga o bondinho lá pra cima Isso Por quê? Vai, Felipe Pra ver se ele ajeita Alguém tem que vir aqui Alguém tem que vir aqui Ai, vai, Trenzinho Olha lá com o caralho Olha lá com o caralho Olha lá com o caralho Lá, 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 lá Eu tô preso nele Agora é só alguém vir me jogar lá pra cima Mas não dá pra gente ir No caso é o Bengola que tá mais perto de você Bruno, tá aí Bruno, Bruno, você tem que subir aí, Bruno Se virem, passa o mesmo Não dá Antes da bosta acontecer Peraí, peraí, Bruno, Bruno Como é que eu consegui? Bruno, vai, quase consegui Aqui, 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 ó Pega o pau Peraí, gente Pega o pau Peraí, mas aí você já tá zombando de mim já Pega o quê? Não, pega o pau Derruba a bola A buruca? Aí a gente É, mas a buruca Todas as pessoas você pede pra eu pegar o pau Beleza Mas você tá mostrando que tem domínio aí Mas cadê? Aí você pega Pega aqui, ô, vinha Sai fora Cadê a barra? Pega aqui o pau Derruba essa bola E aí a gente consegue subir nessa pedra E escalar E ajudar o Felipe Isso Ah, afundaram o pau? Ah, não Quem afundou o pau? Gente, a bola Ai, caiu o pau Afogaram o danço, vai A gente afundou o pau pra que você não pudesse Dar um teleférico Peraí, peraí A galera tá falando que precisa do bondinho de qualquer forma Então Então, a gente vai chegar aí, Felipe Peraí, a galera tá falando que precisa do bondinho de qualquer forma Então, a gente vai chegar aí Peraí, deixa assim, o qualquer braço mesmo Peraí, deixa assim, o qualquer braço mesmo Peraí, deixa assim, o bruno Vai lá, Beto, vai lá, Bruno Gente, não tem o que fazer, eu tenho que reiniciar Porque tem que ter o bondinho lá em cima, a galera tá falando Tá, por que que esse bondinho ficou assim, meu Deus? Então, Felipe A gente não chegou aqui Ai, não Olha lá, olha o que que voltou Ah, o bondinho voltou. Ah, o bondinho voltou, tá bom. Beleza. Sério, saiu da minha frente, pelo amor de Deus. Pode ser essa, que agora eu vou pegar o pau. Bom, então é o seguinte, dois tem que fazer isso que eu fiz. Dois tem que fazer isso que eu fiz. Vai, dois. Então vem eu e vem o Bruno. Vai que vai. Ah, legal, moleque. Você tem certeza? Na última vez não deu certo. Deu certíssimo. Samanta vacilona. Peraí, Samanta. Peraí, Samanta, não bota as pedras ainda não, Samanta. Eu não tô botando pedra nenhuma, Madinho, calma. Vocês que são experientes em botar o pau e puxar, vai. Eu que coloquei o pau. Que isso. Bota, vai. Vai lá, vai lá, Cléo. Quando o estilo de pau levanta, a gente... É, melhor dizendo. Não, Samanta, não! Maluco, a gente fala pra Samanta, é sério, a Samanta é que nem criança, mano. A gente fala, Samanta, não faz isso. Aí a gente vira, quando a gente olha, ela tá fazendo. Sim, porque eu sou igual recém-nascido. Morri de novo. Isso, recém-nascido faz isso. É, é por isso que a gente fala pra você não fazer. Eu trouxe o pau, vai. Sobe três, vai três logo. Três? Ai, Deus. É que tem um coração de mãe, cara. Sempre cabe mais um. Ah, então se cabe em três, cabe em quatro. Não é que não vai passar por baixo, não, se pular mais um. Se pular mais um, passa por baixo com a gente. Não, Felipe. A gente não vai passar, a gente vai afundar e vai resetar. Tem certeza? É, a gente vai morrer afogado. Tá bom. A gente tá sendo ridículo, cara. A gente tá sendo ridículo e elitista. Quem fez a seleção dos que podem passar no barco? É verdade. Eu me enfiei aqui. Tira o canal. Tira, ô Cleber, tira o pau. Tira o pau. Agora vai. Já vai, Bruno. Já vai, Bruno. Dá pra ter levado mais. Vem, Bruno, Bruno. Em defesa deles, eu simplesmente me convidei. Cara, eu tô me sentindo vendo o Titanic, que cabia três pessoas na porta e morreram duas. Isso é verdade. Agora presta atenção. Tem que tirar as pedras. Alguém vai ter que ficar na alavanca e alguém vai ter que se pendurar no bondinho. Essa pescou que vai fazer o bondinho e vai dar o save point pra gente. Tá, eu vou no bondinho, eu vou no bondinho. Ô Felipe, se você entrar no bondinho com a gente, sabe qual programa vai ser? Vai, vai, murcha, vai murcha. O bondinho e companhia. O bondinho e companhia. Vamos, gente! Paguei. Tem que passar. O peso, galera. O peso, o peso. Vem um pra cá. Não, eu acho que é o... Ah, tá. Tem que virar, ó. É o peso, isso. Tem que vir pra cá, isso. Ó, calma. Vamos tentar subir agora. Dá? Na real, eu acho que tem que vir pra ponta de cá, ó. Cai igual um cocô. Quando foi aqui, eu... Aí, aí ó. Pra ponta de cá. Vai murcha, vai murcha. 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 O que você tá fazendo, Samanta? Ah, eu quero caminhar um pouquinho. Pegar um ar. E agora, gente? Vai pulando, Samanta. Vai pulando direto. Vai pulando direto. Vai pulando direto. Pra cá. Isso. Que eles lá tão fazendo. Derruba a pedra, Mosca. Vai caindo muito. A gente tá fazendo rotas alternativas, porque a elite já pegou todos os bots. Moleque, Mosca tá jogando muito. É que a gente é série... Quase. Aqui é ticket mais caro. Derruba, quase. Vou pegar, vou pegar. Tá caro. Aqui tem a aventura real. Vai cair, vai cair. Tu viu, né? Tu viu, né, Mosca? Tem um time te abandonando? Peraí. Não. Essa pedra aqui é muito pesada, mano. Será que eu vou tentar puxar? Caraca, é verdade. A gente abandonou o Mosca e o... Não, só o Victor. Vocês nem se importam literalmente rápido. Ninguém me convidou. Volta, vai voltar agora. Quase. Volta. Aí vai. O Bruno, acho que dá pra puxar pela parede. Olha só, olha só. Aonde vocês estão, já dá pra ir pelo cantinho. Pelo cantinho de onde, meu filho? Pelo cantinho da esquerda. Não, Bruno, não! Peraí. Felipe, dá pra trazer o bonde logo? Peraí, peraí. Pelo cantinho da esquerda. Caraca, tá esmagando a cabeça do Bruno contra a pedra. Desculpa, desculpa. Mas o pior é que eu acho que dois... Eu acho que esse era o problema. Dois não dá pra passar. Não é, cara. Eu acho que é só... Bruno, tenta nadar até mim. Peraí. Eu vou morrer, Bruno. Daí tu não tem que fazer, Bruno. Vai por baixo, vai por baixo rápido que deve dar. Antes de dar como erro. Agora, Buru, tenta trazer esse barco. Tá, bora. Era um só, não tem jeito. Tinha que ficar leve. Puxa aí, puxa aí. Vê se vocês conseguem puxar. Não, porque ali é fundo. Ali é fundo. Ah, tá. Peraí, Felipe. Eu me agarro, você me puxa. Vai. Eu vou empurrar ela. Eu vou empurrar o barco pra ir. Samanta, mocha, vocês conseguem me levantar na ponta? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eu subi... Ô, Victor. O tempo todo! Sobe, sobe. Não dá, né, pra subir assim. Isso quietinho, moleque. Vai, peraí que... Isso sobe. Isso quietinho, moleque. Agora usa aqui pra empurrar, ó. Pra dar impulso. Larga. Aí, aí o... Tenta me levantar pra ele dar aula. Mas não dá... Não dá o tapinho. Vai, Victor, vai, vai. O amor de Deus, não morre. Aí, aí. Aaaah. Vamos tentar levantar o Victor, vai. Sobe, Bruno, sobe, sobe. Vamos tentar levantar o Victor. Mire pra cima, gente. Olha pro mouse pra cima. Tô mirando, tô mirando. Vinha, ajuda eles, Vinha. Ajuda eles, Vinha. Vai, saxão. Levanta o pau com o Victor. Vai, vai. Tô levantando. Vem, Victor. Vinha, vem. Pega no pau também. Peraí, gente. O que eles tão fazendo lá, galera? Pegando no pau. Para! Pra esquerda. Vem, gente. Tô levantando. Vem pra esquerda, Felipe, pra gente fazer peso. Gente, eu caí na água de novo, gente. E agora? Gente, eu morri de novo, gente. Será que agarrou? Peraí. Peraí, deixa eu sair. Vai, vai, vai. Testa aí pra ver se vai. Pra onde você foi, Buru? Vai pra ver se é o peso. Eu morri por mim. Pra onde tu foi? Tô aqui do lado de cara na terra. Ela tá de lado. Eu tô aqui, ó. Gente, caiu todo mundo. Ai. Galera, não deu. Eu sou o porco-aranha. Tem alguma coisa pra esquerda. Aí, aí. Aquela pedra não tá ali de bobeira. Peraí, eu vou empurrar. Eu vou empurrar. Aranha. O porco e mais aranha. Boa, Buru! Peraí, tem que subir, Klebe. Ah, vou pegando de novo. É isso. É sobre isso, Buru! Vai, vai, vai. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Como é que a Buru passou? Tu passou, Buru? Eu tô aqui. Boa, Felipe! Esse pulo é difícil, hein, gente. Solta o pau! Tá, Felipe, você pode avançar de fase. Porque a gente ficou 45 minutos aqui. Por favor. Felipe, não faz o bonde, por favor, Felipe. Pegue na Buru. Pegue no compasso. Pegue na Buru. Pegue no compasso. Pegue no compasso. Agora pare. Peraí. 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 Porque vocês tem que chegar aqui. Bruno, como é que você chegou aí? Vai cair, vai descer, ó. Eu me convidei. Mas eu preciso da alavanca, Bruno. Cês precisam puxar a alavanca pra frente. Peraí. Peraí, que vão me segurar no bondinho. Ô, Bruno, se cair, não tem problema. Vamos dar essa festa de... Tararararara. Aí eu caí. Pelo menos um tem que conseguir vir. Não, vamos tentar pra gente nascer de novo. Boa, moleque! Vem, Buru. Vem, Buru. Peraí, Bruno. Buru, vem também pro bondinho. Isso, gente. Não. Meu Deus, a Buru veio pro lado de fora. Isso, fica daí, Buru. Fica daí, vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Ô, Vitor. Vitor. Tchau, Samantha. Vamos fazer uma ciranda aqui. Samanta! Que que é? Olha pra mim! Onde cê tá? No bondinho! Ai, que lindo! Tira uma foto do bondinho! Dá tchau pra ele! Tchau, gente! Tchau, galera! Tchau! Tá, agora vamos dançar quadrilha, vem. Eu acenei pro notebook. Hoje eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode... A buruta tá com o bondinho. A buruta tá com o bondinho. A buruta de... Ela tá de carona. Eu tô pegando carona. Hoje eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode... A buruta daqui é bem bonita. A buruta daqui é bem bonita. Parecia até um frevo naquilo que caiu, não caiu, não caiu. Que barra! O Bruno! O Bruno tinha que ficar esperando, né? Tive uma ideia. Tive uma ideia. Pra gente fazer sem eles. Eu não sou. O que, Samantha? Sei que você vai querer ser uma de nós. O Winx quando andamos nossas mãos. Pega a pedra, agora vai. Legal, ninguém me deu a mão, gente. Parabéns. Vocês são seres humanos horríveis. Vai moleque, vai! Disse, tá indo! Tá indo, tá indo! Tá indo, tá indo. Sim, mas no caso... Estamos chegando, Buru! Tô chegando! Eu acho que eu vou falar assim. Pera, pera. Pera. Aí foi! Vai andando pra frente. Chegamos, chegamos. E agora eu posso mandar ele de volta, né? Bora, mosca. Vai, manda pra lá. Ninguém tá interessado em ir no bondinho. Ah, mas eles sabem se matarem agora. Mas deu save? Deu, deu, deu. Vou morrer. Morri de novo. Meu Deus! Agora acho que eu vou tirar esse anel daqui. Eu vou tirar aqui, ó, pra abrir a represa. Ai, beleza. E onde joga esse anel aqui? Sobe no colchão ali, gente. Sobe no colchão. Não, Vinha, não. Sério. Felipe, me dá o anel. Felipe, me dá o anel. Felipe, vai lá surfar no colchão. Por que que desceram o bondinho de novo, gente? A Samanta pegou meu anel. É, me dá seu anel, Felipe. Felipe, sobe no colchão pra você surfar. Tô indo, tô indo, tô indo. Gente, não abre ainda não, pera. Vem, vem, vem. Boa. Isso, moleque. Tamo pronto. Tamo pronto. Pode ir? Pode, vai. Meu Deus, eu tô tão ansioso. Ai, ui, ui. Tô fazendo uma tira pedra ainda. Ai, gente, eu realmente não sei puxar. Puxa a alavanca. Vem, Cleber, vem. O Mosca? Eu acho que sim, hein. Pera aí. Eu acho. Pera aí, pera aí, pera aí. Abre aí, abre aí, abre aí. Não tem a ver com o anel? Tem que abrir, gente. Tem que abrir a represa. Pera aí. Oi. Oi, Samanta. Oi, bonitos. Tudo bom? Pera aí. Vocês são tão bonitos, amigos. Será que tem que mexer aqui? Vai? Livinha. Olha o Mosca. Calma aí. Cadê o Mosca? O que é o Samanta? O que é o Samanta? O que é o Samanta? A Bíblia foi sarrando até a morte. Já que era assim. Gente, olha só. Gente, o negócio vocês falaram que é a mo roda gigante, não é uma roda gigante não. Hemorroida? Hemorroida gigante! Hemorroida gigante! Hemorroida gigante! Hemorroida gigante! Hemorroida gigante é um moinho. É uma hemorroida gigante. É uma hemorroida gigante. A vida é um moinho também. Isso. A Vi só... A Vi... E agora, gente? A gente tá esperando. Não, peraí, tem que abrir meu... Agora a corrente no bondinho... Ah, corrente no bondinho, gente! Corrente no bondinho, corrente no bondinho. Engata a corrente no bondinho e joga ali pra baixo. Beleza, vai. Isso. Cês tão robóticos ou eu que tô? Você. Você. Ah, tá. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Presta atenção, Felipe. Pesada. Gente, tô no bondinho, hein. Bota no gancho, bota no gancho, olha só. Oi, pesada, pesada. Depois disso tem aquele bote ali que ele vai descer com a corrente da... É, eles vão surfar. Eu sei, a gente vai surfar, eu e Bruno. Vai lá, mosca, bota lá, bota lá a ponta. Galera, cheguei no moinho. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui. Peraí, como a Samanta chegou no moinho? Ah, se jogou na pedra e foi indo. Ah, Samanta! Mas eu tô aqui sozinha, tão solitária. Peraí, a mosca tá botando. Peraí, a mosca não consegue botar. Não, 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 mosca, não. Meu Deus do céu, mosca. Não, Clebe, não! Ah! Peraí, peraí, peraí. Feira circuncisão em mim. Que isso? Peraí, de novo. De novo, Clebe? De novo, mocha. É, agora. Que isso, cara. Fizeram de primeira roda, né, entre os blogueiros. Peraí que eu vou botar e você abre lá, então. Vai. Boa. Borussia, você bota também. Isso. Bom, isso! Agora desce, desce, desce. Vai. Desce. Sobe. Desce o bondinho. Rebola. É a hora. É a hora, galera. É a hora. Vai, garoto, vai. Chegou a hora. É agora, é agora, hein. Chegou a hora, hein. Chegou a hora. I, 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 I. Faz teu nome. Que isso? Que isso? Tá indo. Meu Deus. Lá vamos nós. Tá indo. Que isso? Eu salvei, pô. Eu liberei tudo, liberei geral. Ótimo. Agora... Só falta o bot se convencer que ele tem que descer. Não, mas tá andando, tá andando. É, só tá indo pro lado errado, né. É, mas eu acho que ele vai bater. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vocês vão virar o E.T.O. Ih, olha quem tá aqui. Quem? A roda é gigante. É o Moosca. Tá indo, tá indo. Tu também chegou, Bruno, Moosca? A Samanta morreu. Gente, olha só, isso vai ser emocionante, hein. Vai. Cara, isso vai ser igual... Ótimo! Eu tô indo. Eu tô indo. Três. Dois. Um. Ai, vou pegar o Felipe, moleque. Vou derrubar o Felipe no chão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será? Meu Deus. Vinha! Vinha, pelo amor de Deus, eu tô no Wild Wild. Oh, meu Deus, eu tô no Rio Water Planet. Tito. Ah! Isso, gente. Foi com Deus. Pera aí, ele tava lá de verdade? Pera aí, gente, o Felipe... Caiu o Felipe junto? Eu tô junto. O que que foi, gente? O teu áudio fez como se você tivesse... Foi igual filme. Caraca, mano. Como se eu tivesse o quê? Se tivesse ido mesmo, sabe? Foi tipo... Deu fade out, teu áudio. É. Gente, a saída é aqui. Chegamos. Tem um ícone de saída aqui, ó. Chegamos. Vai lá, então. Não, não vai, não. Uh! Agora tem que se pendurar no moinho, no negócio. Se pendurar na negoceta, vambora. Ah não, olha quem veio junto, cara. Vai, moleque, vai, moleque. Vitor, não, Vitor, tu virou pro outro lado, Vitor! O negócio, Vitor! Pera aí, cara. Vitor, não! A gente ia morrer afogado! Sai, mosca, para, mosca! Para, mosca! Vitor! Vim, que vinha... Não! Solta, moleque. Gente, não pode todo mundo junto, senão fica forte demais e o troço para de girar. Solta, Kleber. Isso! Caraca, eu ouvi o som do Kleber caindo. Parecia meu almoço mesmo. Galera, tô aqui em cima. Boa, Samanta, boa. Depois fala de mim. Olha por nós, né, Samanta. No moinho. Samanta, olha por nós, Samanta. Ovinha não tá nem aí, nem o mosca lá. Vês, não esperam a vez não, hein. Dois safados, cara. Qual a parte do não dá pra ir todo mundo, vocês não entenderam? Só dá um, só dá um, só dá um. Dá pra ir a pé. Dá pra ir a pé? Eu tava tentando pegar a lancha pra chegar aqui. Só dá um. Só dá um. Não, tão de parabéns, Samanta e Vinha. Parabéns, hein. Samanta e Vinha. Samanta e Vinha. Vinha. Enquanto isso, a bunda da Buru rebolando na minha tela. Que isso, Buru? Que isso, Buru? Vem aqui. Eu tô feliz, gente. Pra gente conversar. Vamos conversar. Não, sério aqui. Vamos conversar. Eu quero conversar. Se você conversar, eu solto. Você tá pegando no meu Jussara. Para. Para. Eu gosto do Jussara. Não do seu, mas do Jussara. Volta. Bruno, me puxa aqui, Bruno. Para. O que é isso que eu abri? Me puxa aqui. Puxa ele, mosca. Por que ele fez pela gente? Help! Me puxa, Bruno. Vem aqui. Vai, pode soltar. De alguma forma, eu peguei a morrer de meu filho. Eu não quero, eu não quero, eu não quero! Eu não quero morrer, eu sou muito jovem! Não! Tá demorando, né, pra morrer. Mentira, já. Vamos combinar, vamos combinar. Felipe, agora você sobe. Obrigado. Só você sobe. Tá bom, obrigado. Ah, tá. Tá ouvindo a sair. Que isso? Zerafim! Passou de fase. Passou de fase. Passou de fase. Viu, era só você morrer. Viu, era só você morrer. Eu acho que eu passei, gente. Desculpa, Bruno. O que que tu fez, Bruno? Ele pulou no buraco que ele abriu, pô. É, tem um buraco que ele abriu e... Eu pulei. Vai entrar e... Ah, o vento tá me jogando longe, olha que maneiro. Desculpa. Ih, o vento levou. Pera. Pera aí, a gente passou de fase, gente. A gente passou de fase, vem um pra cá. Ah. Ah. Vem um pra cá, mãe. Ah. Desculpa, desculpa. Passamos de fase. Ah, não. Tá. Pera aí que eu tenho que fazer um negócio aqui em homenagem a Vi. Hum. Isso. Isso, vai. Vamos geral. Vamos geral. Pera aí que eu tenho que tirar um print disso. É, o Vi... Sei que você vai querer ser uma de nós. Wings. Tô printando. American Horror Story Massa Chuva. Printei. Parado, parado. Vai, eu gostei. Diga um X. 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 Pronto. Sei que você vai querer ser uma de nós. Wings. American Horror Story Massa Chuva. Nos tornamos poderosos. Vem cá. Hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira. Amanhã é dia de episódio da saga Minecraft. Não esqueçam disso, amanhã tem saga Minecraft. Sábado tem live três da tarde. E a live de sábado é de um jogo novo. Don't Starve Together, que a gente vai jogar. Sábado, três horas da tarde, todos vocês têm que vir assistir. Porque senão você vai perder porque a live vai ser privada. Depois que a gente acabar a live de sábado, ela vai ser privada pra membros. Então você tem que assistir ao vivo se você quiser ver. É. Tá. Andorinha no salão. Pega ela, Gavião. Andorinha no salão. Segunda-feira é live. E aí, é o seguinte. Eu vou fazer uma enquete. Eu vou fazer uma enquete pra membros. Pera aí, meu Deus! Geralt. Cristo! Geralt de Mulão. Eu vou fazer uma enquete pra membros pra decidir qual vai ser o jogo de segunda. Se vocês querem Among ou se vocês querem a continuação de Human Fall Flat. Tá aí, vocês votem na enquete que a gente vai fazer pra me... eu desisto. Eu desisto. Eu estou... olha, eu desisto. Vai tomar choque aí, né. Não, gente, solta ele, senão ele não consegue se concentrar. Deixa aí, deixa aí. Eu não sei o que tá acontecendo, é montinho. Eu não sei o que tá acontecendo, é montinho. É montinho. É montinho. E o que que eu quero pedir pra você agora, você que tá assistindo agora? Clica nesse inscrever-se. Clica nesse inscrever-se aqui embaixo. Cria uma conta pra tua mãe, pro teu pai, pra tua tia, pro teu tio, pra quem... Filipe, eu tô socando o Filipe. Todo mundo que não tem uma conta no YouTube, cria uma conta pra eles, é muito rápido. Inscreve eles aqui no canal. Porque se a gente conseguir chegar aos 50 milhões de inscritos, a gente vai fazer algo histórico. Eu ainda tô pensando. Mas vai ter que ser algo histórico, algo muito histórico. Então, se inscreve. se inscreve. Então, se inscreve em outra cidade e Nobody Nation, Então, gente... Que isso aqui? Caralhozinho tá me levando. Um continho Felipe, um continho Felipe. Eu venho vocês amanhã com mais um episódio da Saga Minecraft. Que porra. Que Saga Minecraft? Não deixem de assistir. E sábado, 3 horas da tarde, tem Don't Starve Together, e na segunda tem vídeo e depois tem live. A mão do Felipe, tira a mão da índice. Motinho, motinho. Meu Deus, tira a mão no meu Fiuk. Clica nesse inscrever-se, clica, clica nesse inscrever-se, não para, não deixa de se inscrever. Todo mundo que tá assistindo se inscreve agora, agora! Agora, ponte para a terapia imediatamente. Gente, bora! Ai meu glúbi. Valeu gente, beijo grande pra todos, tchau! Tchau! Tira o dedo no ombro. Ai, ca...